A gente volta a garantir que o linhão de energia para Roraima será construído mesmo com manifestações de indígenas. Jair Bolsonaro lembrou que a questão ambiental fica pior com o uso do óleo diesel para as usinas termoelétricas que abastecem o estado na região norte. É, não é só uma questão com os indígenas, tem outros órgãos que vem barrando há nove anos a construção desse linhão. A Roraima não fica integrada no sistema de interligação nacional, dependia da energia que era fornecida pela Venezuela, que foi cortada em março. Isso leva a utilização das termoelétricas 24 horas por dia para garantir o fornecimento de energia. As estimativas oficiais apontam para um gasto de cerca de 2,6 milhões de reais por dia, que não vai para Roraima, é distribuído de uma forma geral. Nós tivemos agora o anúncio que a partir deste mês de maio mudou a bandeira da tarifa de energia, em parte pela utilização das termoelétricas e termoelétricas que inclui essa despesa lá em Roraima. Então há uma distribuição por todo o país desse custo da utilização das termoelétricas, que ainda tem o efeito de poluição. Agora é ver como o presidente vai lidar com a questão ambiental, porque há uma restrição já há bastante tempo que vem de governos anteriores.